Fala pessoal, voltamos com mais um vídeo dessa vez, comentando aí de Parasite, que é um anime que não ficou mega popular, mas ficou conhecido pelo menos, e agora ficou mais conhecido ainda, porque saiu na Netflix, então é um bom momento para comentar uma parte que eu sempre quis falar sobre, o episódio 12, tem uma parte ali que eu nunca mais esqueci dessa obra, que nossa, me chocou na época, impactou demais, e não só o que aconteceu nesse episódio finalzinho dele também, tem um momento lá que eu nunca mais esqueci dessa obra, que, wow, em termos dramáticos, é bem interessante comentar a respeito, e bom, caso vocês não tenham notado, eu estou fazendo um novo quadro, basicamente, agora voltando com o antigo, é onde eu pego partes específicas de animes aí, Kim no Uso, High School of the Dead, eu foco em cenas específicas aí, que eu acho interessante de comentar, focar a respeito, e aproveito para dar uma geral da obra e tudo mais que eu acho dela, para quem não conhece a história e pode acabar, ganhando uma recomendação um pouquinho mais longa aí, curiosidades, obviamente, sobre o anime e também partes específicas bastante chamativas dele, cenas impactantes, por assim dizer, e bom, como sempre, se gostarem do vídeo, não esqueçam de dar um like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, e apertar aquele sininho para não perder nenhum vídeo, e quem puder, apoia o canal, vire membro, você ganha vários vídeos extras semanalmente, já tem mais de 150 vídeos extras para quem virar membro, e só está aumentando, você ganha guias, tops, recomendações de anime, mangá, quadros exclusivos, tem muita coisa, e só está aumentando todo final de semana, eu lanço mais uns 2 a 4 vídeos extras, e você também ganha todos os vídeos do canal adiantados, lives duas vezes por mês, com perguntas e respostas de aproximadamente 2 horas cada, impressões semanais e exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu estou acompanhando da temporada, todos os animes, e é muito anime que eu acompanho, e o mais importante, você está apoiando mais ainda o meu trabalho, então quem já é membro, muito obrigado, e bom, Parasite, esse anime moleza de resumir, é basicamente sobre um cara, que é invadido por um alien, sem tentar dominar o corpo dele, mas não consegue, domina só o braço, come o braço dele, sem, e substitui por um, bom, um braço, ele parece que tem um braço ainda, ok, eu enrolei demais essa parte, que não é tão confuso assim, de qualquer forma, o alien se fundiu com ele, ficou no braço dele, e agora ele vai usar esses poderes aí que ele ganhou, para poder lutar contra outros aliens, pessoas que foram completamente invadidas, por esses aliens, e estão comendo, mano, sim, no caso, essas pessoas invadidas, viram monstros e criaturas horríveis, que comem outros humanos, para se manterem vivas, se alimentarem, e aí começa uma luta do protagonista contra esse pessoal aí, e bom, o anime é bastante movimentado, e tem várias cenas muito bem feitas de ação, mas o protagonista não agradava tanto muitas pessoas, porque, bom, ele não era muito heróico, ou mais precisamente, era meio bundão, em várias situações, o que alguns vão considerar, humano, beleza, bom, depois de um determinado arco, lá no começo da história, no caso, um arco que vai do episódio 4 até o episódio 7, ele muda bastante, ele sai disso, pra isso, sim, ele fica B10 pra caramba, lá, muda o racional dele, devido a uma parte biológica, lá do que aconteceu, e também devido a um evento psicológico lá, que afetou bastante ele, um negócio muito pesado, então tem um desenvolvimento interessante, aí, pra quem não gosta dele, no começo, calma, que ele fica bem mais interessante, no caso, a partir do episódio 7, na verdade, é a partir do episódio 6, 5, e já fica bem mais interessante aí, e, bom, tem duas garotas também disputando ele, tem romance, sim, ele gosta muito dessa garota aí, que também tem interesse nele, mas ela é... sem graça, eu não achava muita graça nela, pelo menos, eu gostava dessa, que se apaixona loucamente por ele, principalmente, depois do que ocorre aí, nesse arco que vai até o episódio 7, e, bom, a partir de agora, vai ter spoilers aí, vale avisar, então, no caso, quem ficou interessado, então, pode dar uma olhada no anime, depois volta aqui, pra ver o que eu vou discutir, que é a parte mais, bom, impactante, com certeza, pra mim, de Parasite, que foi vários eventos aí, que ocorreram, no episódio 12, mas, bom, vamos lá, a partir de agora, tem spoilers, o protagonista mudou aí, é bem legal essa parte, quando ele muda e tal, e essa aí, vira lá, notando ele, porque ele é sensitivo e tal, ela nota a presença dele, primeira coisa bem legal dela, ela tem poderes, tem algo anormal, ela não é pessoa comum, essa aí é comum pra caramba, é sem graça, sem, eu não gostava dela, e o protagonista gostava mais dela do que dessa, que era muito mais legal, muito mais bonita também, tudo de melhor, a personalidade e tal, gostava muito mais dela, ela sonhava com o protagonista, pô, olha só, que coisa linda, quer dizer, tem sangue no meio e tal, então não é tão lindo assim, mas vocês pegaram a ideia, ela sonhou com ele, putz, ela tem que ficar com ele, nossa, que eu chipei esses nós aí, e ele não dava tanta bola pra ele, ela dava mais bola pra essa, filho da mãe, como eu fiquei nervoso com esse cara por causa disso, mau gosto do caramba, presta atenção nessa, tá fazendo de tudo, tá pra chamar sua atenção e tudo mais, e você só nota essa, ok, isso tá virando meio que um desabafo, mas é meio que isso também, eu ficava meio nervoso com isso, então vale falar, mas de qualquer forma, vai seguindo aí, eu torcendo, shippando pra caramba esses dois, torcendo pra um alien matar essa garota aí, porque ele seria obrigado a ficar com essa, só teria mais essa de interesse romântico, assim, e saiu pela culatra, é, essa parte foi meio triste, não sei, porque é, Bom, de qualquer forma, essa garota aí sentia os aliens, ela tem basicamente uma sensibilidade anormal aí, não são poderes exatamente, é só uma sensibilidade, e bom, ela conseguiu sentir que tinha algo anormal com ele, e aí ficou muito interessada nele, então vai ficando cada vez mais neurótica com ele, e ele dizendo pra ela se afastar dele, ele começa a notar e tal, que ela consegue detectar os aliens da região ali, o sinal que eles fazem, tal, um pro outro, então o protagonista nota que é muito perigoso, ela sai seguindo lá qualquer pessoa que tem aquele sinal lá, e chama a atenção dela, então ele fala pra ela e tudo mais, tentando alertar ela, acaba explicando pra ela e tudo mais, que ele tá fundido com um alien por isso que ela sente aquilo nele e tudo mais, mas ainda assim ela acha que os dois estão ligados e tal, porque só ela consegue sentir ele, a única humana que faz isso, os dois tem uma ligação ali, inclusive ela consegue emitir um sinal que é parecido com um dos aliens também, apesar de não ter poderes e tal, então ela tá completamente neurótica com ele aí, e ele esnobando ela e tal, não querendo nada com ela, tudo bem, tratava ela como uma amiga e tudo mais, se preocupava com ela, o que leva a uma cena muito emocionante. no final desse episódio 12 aí, onde, bom, desenvolveram os dois lá do episódio 7 ou 12, estão desenvolvendo essa personagem aí com ele e tudo mais, o interesse dela é crescente quanto ao protagonista, e chega num ápice aí, onde ela quer um desenvolvimento romântico e tudo mais com ele, os dois resolvem se encontrar, marcam um encontro lá em um determinado local, e ela sente lá o sinal do protagonista, mas que na verdade é o sinal de um alien, e o protagonista avisou ela disso pra tomar cuidado e tal, não sair seguindo aqueles sinais, porque pode ser um alien e não ele, e ela achou que conseguia sentir lá, diferenciar o sinal dele dos outros aliens, mas não conseguia totalmente, e no caso acabou chegando nisso, sim, esse cara aí, um alien, quando vê ela lá, obviamente vai querer matar ela, ele tá pra escondir, ele tá matando uma pessoa lá, comendo uma pessoa, tem vários aliens aí nessa região fazendo isso, em Parasite, e bom, ela tenta sair de lá, correr, e aí pensa que o protagonista vai salvar ela, naquele momento clichê, ela, putz, vai chegar um herói em armadura lá, pra salvar ela, igual no sonho que ela teve lá com ele, poderia ser uma premonição aquele sonho dela, e bom, ela viu o protagonista na porta lá, tá feliz e tal, que ele chegou pra salvar ela, e bom, parece que ele tem chezão e tal, vai tudo sair, como esperado, ele vai salvar ela, mas... Não! Não! O que acontece? Acontece isso? Putz, doeu aí, mim, não! Eu fiquei desesperado, não! A menina favorita e tal, que eu tava chupando com ele, não! Por quê? Tudo bem que, pelo menos, o protagonista demonstrou ficar furioso depois disso, ele se importava de verdade com ela, tanto que ele vai até um alien lá e, nossa, arranca o coração dele! Foi brutal essa cena aí, tem várias coisas sensacionais! Esse episódio 12 não é só um evento, no caso, a morte da garota lá, nossa, senti demais, porque eu gostava muito dela, e muita gente que viu o anime, no caso, aconteceu a mesma coisa, simpatizou muito com ela, e vê ela morrer no episódio 12, nossa! Doeu demais, até porque acabou com sua chance de chip aí, com o protagonista, mas, mais do que isso, essa cena aí, do protagonista furioso, ir lá e arrancando o coração do bicho, matando da forma mais brutal possível, uou! Me pegou de jeito isso aí! E aí, depois, eu pensei que tinha alguma chance, pelo menos, dele usar os poderes de alien lá, no caso, ou um alien, talvez, tentar dominar ela, igual fez com ele, e, no caso, não dominar completamente ela, porque ela tem poderes e tudo mais, no caso, não, é uma pessoa normal, e só ajudar ela a se curar e tal, e pegar um braço dela, algo parecido também, viraria um casal meio parasita lá, um casal meio alien! Então, seria interessante isso aí, a possibilidade e tal, mas... Igual o Thor não fez isso, não. Ela morreu, sim. Ela morreu nos braços dele lá, falando com ele e tal, e morreu. Putz, caramba! Doeu tanto isso aí! Eu fiquei, não, porquê? Eu desesperado lá, não! Meu chip! Não! Caramba! Não doeu tanto quanto esse final aí, e não acabou aí. Ela morre lá, ele vai no enterro dela, e ele não consegue nem, no caso, expressar mais. Depois da fusão com o alien, ele tá achando que perdeu a humanidade dele, porque, no caso, ele não consegue mais sentir tanto pelos outros e tal, ele se importa ainda com eles, tem empatia, mas, no caso, não consegue mais chorar. É uma coisa que ele reclama lá, que ele não consegue mais sentir tanto pelos outros, quanto ele sentia no passado. Ele ficou muito mais frio, que foi devido, provavelmente, à fusão com o alien. E aí vem esse cara aí, que, no caso, era apaixonado por aquela garota, gostava muito dela e tudo mais, e tá furioso com o protagonista e tal, porque sabia que o protagonista tava com ela e não protegeu ela. Então, você entende o sofrimento do cara e tal, indo atrás dele. Você nem gosta desse cara no começo, mas, pelo menos, essa parte aí, no caso, do cara tá furioso com ele, porque ele não protegeu a garota e tal, que ele gostava, isso, pelo menos, é compreensível. E, bom, esse cara já levou uma surda do protagonista antes, e, de novo, aí, o protagonista, depois que se fundiu com o alien, nossa, ele mudou completamente, dando a atitude dele. Em termos de força, também, ele é muito acima. Um ser humano normal. Então, o cara tenta bater um pouco nele e tal, mas ele meio que ignora e mete uma pancada e acaba com o cara em um soco ali. E humilha o cara ali, mas, por dentro, ele parece furioso consigo mesmo também, por não conseguir sentir tanto, quanto ele gostaria pela garota, não conseguir chorar, principalmente. Então, tem momentos de reflexão aí, com uma música por trás, olha só. Isso aí, eu achei muito impactante. Realmente, me pegou nessa cena aí. Depois do que aconteceu, então, já tava... Putz, que episódio pesado a carga dele. E aí, vem esse final aí, com essa música por trás, letrada por trás. E, voltando a se refletir lá, sobre o que ele tá se tornando, se ele tá deixando realmente de ser humano, tá virando um monstro. E ele começa a bater a cabeça na árvore ali, inclusive, até sangrar, pra, no caso, ver se o sangue dele é vermelho ainda lá, pelo menos, por enquanto. Então, ficou bem dramático aí, pesado, realmente. Esse final, então, o episódio como um todo, me impactou demais, nenhum outro episódio. Foi sequer perto desse pra mim. Em Parasite. É um episódio que eu venderia Parasite pras pessoas. Tudo bem que você vai ficar triste pra caramba, pela garota e tal, que eu me estipava com o protagonista. Mas eu acho que é um episódio muito bom. Em vários sentidos, aí trabalha muita coisa diferente. Então, vai destacar ele aí. É um episódio que me marcou mais em Parasite. Eu acho ele, por exemplo, bem melhor do que o final do anime. Não que seja ruim o final do anime, mas pra mim nem se compara a esse episódio aí. Foi tantas coisas que eu senti nesse episódio que o final do anime nem chegou perto disso. Pelo menos pra mim. E fica a dimensão honrosa. No caso, o arco da morte da mãe do protagonista. Foi um negócio bem impactante também, com certeza. Ele sendo obrigado, ainda por cima, a matar ela. Dominada por um alien. E não só isso, mas essa mulher também. No caso, o arco dela foi algo bem inesperado pra mim. Eu pensei que seria uma grande vilã da história, mas a forma como vão humanizando ela com o bebê foi algo bem interessante de ver também. E a conclusão do arco dela foi outra parte bem impactante do anime. Mas, ainda assim, tá aí o meu episódio favorito de Parasite. E, no caso, quem gostou e tal, até aqui viu spoiler pra caramba. Pode se interessar, pode, vale a pena. No caso, dá uma chance pra essa série aí. É uma boa série, em geral. É um bom anime. Que tem seus altos e baixos e tal. Como quase todo anime, não é perfeito. Mas é um anime bem legal que eu nunca mais vou esquecer, principalmente. Por causa desse episódio 12 aí que eu quis destacar pra vocês. E, bom, não tem chance de segunda temporada. Adaptaram todo o material original do começo ao fim do mangá. Então, acaba ali mesmo. É um final fechado. Vai dizer isso. E, bom, pra quem interessar, tem dublado, inclusive, na Netflix. E é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, dêem o like, compartilhem. Inscreva no canal que não se inscreveu ainda. Apoie o canal quem puder. Vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto